Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping, tem de tudo o seu canal de preços e achados e ofertas na internet. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Shoptime. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Geladeira, refrigerador, eletrolu, branca, com 260 litros, com 10% de desconto, sai por R$ 1.394,91. No boleto ou em uma vez no cartão. Geladeira, refrigerador, ponso, duplex, cross-free, com capacidade de 340 litros, com 10% de desconto, sai por R$ 1.889,91. Em uma vez no cartão. Fogão a gás, 5 bocas, com 10% de desconto, sai por R$ 823,41. No boleto ou em uma vez no cartão. Fogão a gás, 4 bocas, daco, com aquecimento automático. Baixou, sai por R$ 779,00. Ou em 12 vezes, de R$ 64,91. Sem juros. Lavadora de roupas, conso, 4 quilos. Sai por R$ 1.229,99. Ou em 12 vezes, de R$ 102,49. Sem juros. Máquina de lavar roupas, brastemp, capacidade de 12 quilos. Com 5% de desconto, sai por R$ 1.756,55. No boleto ou em uma vez no cartão. Torno, micro-ondas, LG, capacidade de 30 litros. Com 6% de desconto, sai por R$ 570,58. No boleto. Micro-ondas, LG, grill, 30 litros. Com 6% de desconto, sai por R$ 657,06. No boleto. Cozinha, compacta, com balcão e armário de vidro. Com 12% de desconto, sai por R$ 699,90. Ou em 12 vezes, de R$ 58,32. Sem juros. Cozinha, compacta, com armário e balcão. Cozinha, compacta, 4 peças, 8 portas e 2 gavetas. Com 10% de desconto, sai por R$ 305,91. No boleto ou em uma vez no cartão. Cozinha, completa, amadeza, Emily Hitch, com armário e balcão. Baixou, sai por R$ 829,90. Ou em 12 vezes, de R$ 69,15. Sem juros. Forno elétrico, de embutir, com capacidade de 44 litros. Com 8% de desconto, sai por R$ 759,99. Ou em 12 vezes, de R$ 63,33. Sem juros. Toque top, H5 bocas. Com 10% de desconto, sai por R$ 439,05. Ou em 12 vezes, de R$ 30,40. Sem juros. Rogão, coque top, 5 bocas. Com 10% de desconto, sai por R$ 439,05. No boleto ou em uma vez no cartão. Fruteira de chão, desmontável, com 3 cestos. Com 20% de desconto, sai por R$ 181,99. Ou em 12 vezes, de R$ 15,16. Sem juros. Fruteira de plástico, com 3 bandejas, branca. Com 24% de desconto, sai por R$ 89,99. Ou em 9 vezes, de R$ 9,99. Sem juros. Fruteira, armário, duas portas, para micro-ondas e água. Com R$ 175,32. Ou em 12 vezes, de R$ 14,61. Sem juros. Mesa de parede, dobrável, para cozinha. 90 cm por 45 cm, preta. Com 5% de desconto, sai por R$ 189,90. Ou em 15 vezes, de R$ 15,82. Sem juros. Mesa, bistrô, alta, dobrável, para cozinha e bar. Com 30% de desconto, sai por R$ 124,90. Ou em 12 vezes, de R$ 10,40. Sem juros. Conjunto, canto alemão, mesa fixa, com balcão. Com 14% de desconto, sai por R$ 550,31. No boleto. Ou em uma vez, no cartão. Mesa de cozinha, quadrada, com pés de alumínio. Com 27% de desconto, sai por R$ 383,99. Ou em 12 vezes, de R$ 31,99. Sem juros. Mesa, com 4 cadeiras, para cozinha e panema. Tem cheira preta. Sai por R$ 349,00. Ou em 12 vezes, de R$ 29,08. Sem juros. Torradeira Mondial. Com 16% de desconto, sai por R$ 74,99. Ou em 7 vezes, de R$ 10,71. Sem juros. Sandvicheira Grill Britânia. Com 10% de desconto, sai por R$ 89,00. Ou em 8 vezes, de R$ 11,00. De R$ 12,00. Sem juros. Cafeteira Nespresso. Com 15% de desconto, sai por R$ 379,00. Ou em 12 vezes, de R$ 31,58. Sem juros. Cafeteira Nespresso. Arnold, Dolce Gusto. Mais 48 cápsulas. Baixou. Sai por R$ 479,99. Ou em 12 vezes, de R$ 39,99. Sem juros. Fritadeira Senhora, o Air Fryer Filco. Capacidade de 3 litros. Com 5% de desconto, sai por R$ 349,99. Ou em 12 vezes, de R$ 29,16. Sem juros. Panela elétrica de arroz, Fun Kitchen. Sai por R$ 89,99. Ou em 9 vezes, de R$ 9,99. Sem juros. Panela de pressão elétrica, cinza, Agrato. Sai por R$ 249,89. Ou em 12 vezes, de R$ 20,82. Sem juros. Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gosta desse vídeo, compartilhe com suas amigas. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.